Gente, vamos falar de nossa política aqui, vamos trazer bastidor sobre a terceira via, de fato. Foi assim que a fonte com a qual eu conversei no domingo, tratou esse movimento que você está vendo aqui na sua tela. PP, PL e União Brasil estão discutindo a formação de uma federação, especialmente na Câmara dos Deputados, onde poderiam chegar a ter 123, de novo, PP, PL e União Brasil, federação, atuam como se fossem um partido só, podendo chegar a 123 deputados, jogando para um patamar ainda mais alto a força, o peso da negociação de Arthur Lira, em especial do PP com Luiz Inácio Lula da Silva. Veja que no Senado o PP se diz oposição, na Câmara, que é Arthur quem manda, está lá na convivência amigável com o governo. Amigos peronou tanto, porque querem ter peso, poder, para influenciar, para pressionar e para puxar, eventualmente, para um lado ou para o outro, o debate. Qual está sendo o grande empecilho aí? Dentro do União Brasil tem uma divisão profunda. Tem uma ala que acha que é bom fazer parte disso e tem outra ala que acha que, de forma alguma, que vai se perder aí no meio desse grupo que eles consideram muito mais fisiológico. De novo, no centro disso, a questão do União Brasil ser o fruto de um casamento meio incomum do PSL, que era o partido raiz bolsonarista, com o Democratas, que esse sim tem uma atuação de direita, centro-direita-direita, de uma trajetória inteira de oposição ao PT, e que se vê ali um tanto quanto agastado com, digamos, a assimilação de que fazem parte ativa de um trato que, na verdade, vai dar ao Centrão um outro peso. Mas tem muita gente que trabalha para isso, está buscando. Teve uma reunião, e aí eu conto para vocês, na casa do... em Brasília, na terça-feira à noite, da qual participaram Ciro Nogueira, Arthur Lira, Luciano Bivar, dirigentes do PL, ou seja, todo mundo sentando na mesa para debater como é que ficaria essa coisa da federação. O União Brasil mostrou que tem divisão interna, a conversa não foi definitiva, mas o que está na mesa aí é um custo mais alto para a governabilidade de Luiz Inácio Loura da Silva. Se essa federação sair, pode apostar. A forma como a negociação vai se dar, em especial com a Câmara, vai ser muito diferente.